Bom dia, às 4 horas da tarde, porque hoje, gente, almocei e vim tirar um cochilo, depois de uma noite inteira mal dormida. Mal dormida por quê? Eu já vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Acordei, nem sei que horas que era, com uma barulheira lá em cima. É claro que eu não subi lá ver, né? Chamei o Robson. Robson, tá acontecendo alguma coisa lá em cima. É o vento, o vento vai destruir tudo lá em cima, vamos subir lá ver. O Robson dormiu. Amanhã a gente vê. Aí, povo, deitei pra dormir, mas aquele barulho continuava, né? O Robson também tava preocupado. Mas a gente não quis subir lá em cima de madrugada, né? Até porque tava chovendo e tudo mais. Mas hoje, o vento continuou. Gente, hoje da manhã, o vento foi, acho que, muito mais forte do que de madrugada. Porque arrancou tudo lá em cima. E eu vou subir lá, mostrar pra vocês como que ficou. Vocês vão ficar chocados o que aconteceu lá em cima de casa. Aí, o Raminho acordou, foi pra padaria. Gente, look do dia. Look do dia. Luzinha regata preta, porque eu acordei cedo, né? E daí, aquele barulho, aquela barulheira, aquele vento. Tava chovendo, acho que foi um pouco ainda, não me lembro. Eu tô com essa lagzinha aqui, daí peguei e botei a primeira roupa que eu vi na frente subir. Quando eu subi, o Raminho não tava, gente. Vocês não têm ideia. Aí, eu mandei mensagem pra ele, mandei vídeo pra ele. Inclusive, vou deixar uma parte do vídeo aqui pra... Puta que pariu. Robinho, ó. Meu Deus, olha aqui, vai voar tudo. Gente do céu. Ó, já saiu a telha dali, vai voar. As outras, tu vai ter que vir. Vocês aqui do lado, aqui. Ou aqui, ou aqui. Eu não sei onde vai aparecer esse vídeo. Mas, gente, o negócio foi forte, hein? Aqui em Balneário aconteceu muita coisa. Caiu o vidro dos prédios. Caiu o piso dos prédios. Arrancou o telhado inteiro das casas. Eu vi um vídeo no Clique Camburu. O negócio arrancando inteiro, assim, o telhado. E caindo em cima da outra casa. Meu... Gente, não sei se vai conseguir recuperar aquele telhado. Mas, capaz que consiga. Porque ele que saiu inteiro, gente. Ele saiu inteiro, assim, ó, do chão. Fiquei apavorada. Mas, enfim. Foi avisado que ia ter esse... Mini... Ciccone, né? Que já teve. A outra vez, vocês viram que eu postei lá no meu Insta. Que é o arroba Manuzinho, do Arnau e Demar. Postei lá. O ciclo ano que deu. O que que eu e o Robin passamos lá em cima? Vocês não têm ideia, gente. Agora eu vou subir lá e mostrar pra vocês como que tá lá. Mas, antes... Deixa já seu like. Se inscreve nesse canal. Pro meu bom dia de tarde. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Vai fazer um pouquinho de barulho tripé. E eu não vou cortar, não. Ó, gente. Vou vir mais longe. Look do dia. Pá. É isso aí. Leg. E regatinha. Eu tô com esse negócio aqui que tá bem frio. E eu com preguiça, né? Isso aqui eu boto sempre em cima do sofá. Então eu tava com preguiça de levantar a percoberta. Eu já tinha saído. Peguei e me cobri com a própria manta do sofá. Vamos subir, gente. Bora. Meu, que sono que eu tô. Ó, agora não tem vento nenhum, gente. Antes eu vim aqui... Ali tem um negócio de ferro, ó. Eu fiquei com medo daquele negócio escapar. Sei lá o que acontece. Não tem alguma coisa. Ó, não tem um vento. Tem coisa no chão ainda. Aqui voou tudo, né? Eu e o Fabrício subimos. Primeiro a gente já foi juntando tudo. As roupas estavam todas no chão. Aquilo ali a gente deitou no chão. Um milagre não ter caído. Caiu tudo. Menos aquilo ali. Olha só, povo. Eu vou mostrar pra vocês como que tá esse coqueiro aqui agora. Só que vocês reparem nessa foto do lado como que esse coqueiro tava. E tem mais. Essa madeira aqui foi arrancada. Gente, tá arrancada da onde? Foi esse barulho maior que eu ouvi que foi essa madeira caindo. De madrugada isso. Ó, olha só onde é que tava essa madeira, gente. Eu não sei como. Mas arrancou. E essa janela estava fechada. Então quer dizer que o vento ele embocou aqui dentro. Eu não sei. E voou a nossa telha. A telha não tá em lugar nenhum. A gente procurou. E no vídeo, reparem. Reparem essas telhas aqui levantando e quase voando junto. Aí a gente subiu, né? Subimos aqui. Olhamos lá em cima. Vamos ver. Eu vou até subir aqui, ó. Nossa. Ó lá. A telha não tá aqui. A telha não está ali. Ó a sujeira disso aqui. E a gente procurou. Eu e o Robinho, a gente procurou nesse terreno aqui. a tarde, antes de eu descansar e descansar, a gente não tá entendendo onde a telha foi parar. Porque se eu tivesse caído no telhado de alguém, tinha quebrado o telhado da pessoa. A pessoa ia vir reclamar pra gente, né? Ou falar com a educação, ó, caiu a sua telha no nosso telhado. Mas a gente olhou nesse terreno aqui também. E não tá a telha ali. Então, é o mistério da telha aqui em casa. Não sabemos onde foi parar a telha da nossa casa. É isso. História verídica pra vocês. Mas vocês não entendam o vento que tava aqui em cima, povo. E olha, tinha um solzinho gostoso, mas o vento tava muito forte. Vou até deixar aberto aqui um pouco. Aqui em cima, vou botar o tijolinho na porta. E agora bora descer tomar um café. Porque olha só que tava olhando ali na mesa. O Rob saiu, né? E olha só, ele deixou o café pra mim ali. Ficou foi numa padaria. Deixou um cafezinho pra mim tomar. Ai, meu Deus. Não imaginava que era isso. É uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. Isso aqui de comprar um pãozinho. Tem dois pãozinhos aqui, ó. Um é de cada... de padarias diferente, ó. Isso aqui, olha só. Bananinha, gente. Vocês já comeram bananinha? Assim? Tem de massa de sonho e massa de pastel. Essa é massa de sonho. E eu amo! Eu amo muito! Obrigada, meu bem. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui com vocês. Agora vou tomar meu café e eu acho que eu vou voltar a dormir de novo. Ou eu vou botar umas roupas pra lavar pra aproveitar que o ventinho tá forte hoje. Pô, vou, é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo, um beijo, um beijo em você aí. E fui! Fui!